O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Vem, Senhor, vem Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, obrigado por permitir que eu entre novamente em sua casa Com a mensagem de Jesus Cristo Que traz para nós a salvação, a cura e a libertação Sim, eu estou aqui para dizer Deus ama você e deseja levantar você de qualquer fundo de poço Por isso agora, eu quero que você ouça o que Helene Luciana tem para me falar Boa tarde, Padre Alberto Meu nome é Helene Luciano Lourenço E eu peço ao Senhor que reze pela saúde da minha família Que vem enfrentando muitos problemas de saúde Inclusive eu E peço também a sua bênção Eu assisto todos os dias a bênção da água Tenho tomado a água e a minha mãe também E tenho me sentido muito bem Muito obrigada Que Deus abençoe Helene, neste momento eu quero rezar por você Com aquilo que está escrito aqui em Tiago No capítulo 5, versículo 16 Orai uns pelos outros para serdes curados E esta oração é para você também Que está nos acompanhando Ó Pai, em nome de Jesus que neste momento Estendendo as minhas mãos sacerdotais A tua bênção em nome de Jesus Possa ser derramada sobre todas estas pessoas que tanto te amam Trazendo a saúde Amém E diga amém no seu coração E você pode nos enviar o seu testemunho Através do nosso WhatsApp E também o seu pedido de oração Você pode escrever Ou gravar Em no máximo 30 segundos 11 957 7123 29 Eu sou o padre Alberto Gambarini Paruco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra São Paulo Jesus Misericordioso Disse a Santa Faustina Sou e convivo contigo como criancinha Para te ensinar a humildade e a simplicidade Com estas palavras rezemos a oração de Jesus Misericordioso Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e sangue Alma e divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Amém Hoje você irá subir comigo O Monte Tabor O Monte da Transfiguração Para aprender com Jesus O poder da oração Fique comigo Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o padre Alberto Gambarini Você tem problemas espirituais? Problemas de saúde, depressão, dificuldades financeiras E tantos outros problemas Que tem tirado a paz do seu coração? Deseja encontrar um remédio eficaz Para viver melhor o seu dia a dia? Então leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Para cada problema Dou uma orientação Indico o tratamento Uma oração A decisão a tomar E as promessas de Deus Para o problema Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Que você encontra Que você encontra Nas melhores livrarias católicas Perto de você Na Saraiva E também na Cultura Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Ou ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Para mudar a sua vida Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Eu quero convidar você Meu querido e minha querida Que neste momento Está acompanhando Esta minha pregação Você que está em casa Em qualquer parte deste país Através de qualquer meio Me acompanhando Você que está aqui No Santuário De Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia No Largo da Matriz No Centro de Itapecerica da Serra Eu convido você com alegria A levantar a sua mão A se voltar para a Capela Do Santíssimo Sacramento Lugar de onde está jorrando Graça e mais graça Sobre a nossa vida Lugar onde está também O quadro da Divina Misericórdia Misericórdia e juntos Rezemos Jesus Eu confio em vós Juntando as nossas mãos E olhando para a Doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres Peçamos a sua preciosa intercessão Para que como ela nós possamos aprender A importância A necessidade A força da oração Para a nossa vida Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita e bendita e bendita e bendita e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Viva Jesus Viva Nossa Senhora Sentados Sentados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Para que nós possamos fazer o silêncio de Maria Para que a palavra que nós vamos ouvir Possa ser A palavra que Maria também ouviu Que o anjo Gabriel trouxe Do coração de Deus para ela Hoje eu quero falar Ao teu coração Em nome de Deus Deus maravilhoso Eu peço neste momento Em nome de Jesus Que o Espírito Santo Dê a posse de cada palavra Que eu estarei falando Que estas palavras se tornem Benção Cura Libertação Para estas pessoas Amém E todos digam amém Amém A vida de todas as pessoas Meus queridos e minhas queridas É feita de alegrias e tristezas Sucessos e fracassos Realizações e frustrações Tanto nos momentos bons Como nos difíceis é necessário Trazer no coração O segredo da santidade O segredo da felicidade O segredo da esperança Existe infelizmente Existe infelizmente A tentação de imaginar Que nós somos os responsáveis Pelo êxito que acontece Ou também Nós entramos em desespero Quando nós erramos Ou surgem as dificuldades E então O que é que nós temos que fazer? É isto que eu quero ajudar você a entender É isto que eu quero Que hoje o Espírito Santo Ilumine você Mas se você não olhar para mim Se você não pegar a sua Bíblia Para acompanhar cada passo Se você não prestar atenção Com a mente Com os olhos E com o coração Você continuará Tropeça aqui E cai a colar Você continuará balançando Mas se você deixar Que esta palavra Entre como a palavra Que cai na terra boa Regada pelo Espírito Santo Então você será Uma outra pessoa Um outro homem Uma outra mulher Amém? Amém! A resposta A resposta sobre o que fazer Nós a encontramos No Evangelho da Transfiguração Palavra que significa Mudança de forma Palavra que significa Transformação E o motivo é muito simples Tudo aquilo que Jesus fez Diz respeito a nós Nós temos que entender Que tudo aquilo que Jesus foi realizando Foi justamente para dizer Se vocês fizerem o mesmo Se vocês entenderem o que eu estou fazendo Vocês vão fazer obras Iguais a minhas E vão fazer ainda maiores Amém? Amém! Jesus não quer Que você seja simplesmente Uma pessoa Levada pelos acontecimentos Jesus não quer Que você seja Daquelas pessoas Que por qualquer coisa Se entrega Desiste É pessimista Não Jesus quer Que você possa entender Aquilo que São Paulo Lá na carta aos Efésios No capítulo 3 Versículo 17 Ele diz para nós Ele nos ensina Que as palavras de Jesus Os gestos de Jesus Os sinais de Jesus São segundo São Paulo Aí em Efésios Capítulo 3 Versículo 17 Página 1500 Da Bíblia Ave Maria Tudo isto é para que Cristo Habite em nosso coração Quando Cristo habita em teu coração Você nunca mais Vai dizer assim Padre eu não sei o que fazer Não Você vai ser capaz de dizer Eu tudo posso naquele que me conforta Jesus Cristo Amém? Portanto Este é o poder Preste atenção Este é o poder Este é o tesouro Que possuem aqueles que tem E seguem a Jesus Por isso se você tem agora Uma Bíblia na sua mão Abra comigo E se você não tem Aprenda a trazê-la Amém? Porque quem traz a Bíblia na mão Está trazendo Jesus Porque a Bíblia É Jesus Palavra que se fez carne No ventre de Maria Amém? Abra comigo aí em Mateus No capítulo 17 Versículo de 1 a 9 Página 1304 Da Bíblia da Bíblia da Bíblia da Bíblia da Bíblia da Ave Maria E aqui nós temos Algo muito precioso Dado por Deus Para que nós sejamos fortes A minha pergunta é Quem deseja ser forte aqui Levante a mão E diga Eu Então meu querido Você já está recebendo esta graça Bata palmas para Jesus Bata palmas Bata palmas mais fortes com sorriso Glórias a Deus Primeiro ponto muito importante Mateus 17,1 Página 1304 da Bíblia Ave Maria Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João Seu irmão, conduziu-os a parte A uma alta montanha Neste momento Vamos ver se você é esperto Porque eu vou dizer, acrescente ao nome De Pedro, Tiago e João O seu, Padre Alberto Vocês não foram rápidos De novo eu vou dar uma chance Se vocês forem espertos Abre o ouvido Põe assim Faz assim Todo mundo Que Jesus cura o teu ouvido se você não ouviu Amém? E agora Acrescente ao nome De Pedro, Tiago e João O seu Padre Alberto Neste momento Meu querido Jesus convida cada um de nós A entrar no caminho Que leva para a presença de Deus Amém? Amém Para entender qual é este caminho É necessário perguntar Por que é que Jesus subiu a montanha? Nós vamos encontrar a resposta Lá no Evangelho de São Lucas No capítulo 9, versículo 28 Página 1360 da Bíblia Ave Maria Quando São Lucas vai dizer Jesus subiu o monte Para orar A oração Tem como finalidade Ser um momento Onde nós nos separamos Das pessoas Das pessoas e atividades Para a gente estar com Deus Para a Bíblia Meu querido Quem busca este encontro pessoal Através da oração Busca a santidade A felicidade E a esperança Amém? Amém Segundo ponto muito importante Mateus Capítulo 17, versículo 2 Página 1304 Da Bíblia Ave Maria Lá Jesus se transfigurou Na presença deles Seu rosto brilhou como o sol Suas vestes Tornaram-se resplandecentes De brancura Este tem que ser o efeito Da oração Veja Jesus se transfigurou Jesus mudou de forma Ele se transformou Quando você entra na presença de Deus Você pode entrar brabo Uma fera Você pode entrar e dizer Senhor Eu quero torcer o pescoço dele Amém? Mas você tem que entrar na presença de Deus Com a certeza Olhe para mim A certeza que você vai tocar em Deus A certeza que a glória de Deus Vai brilhar em você Como brilhou sobre Jesus Cristo Você vai ser inundado por esta presença de Deus Que deseja transformar a cada um de nós Para nós sermos santos Para nós sermos santos A semelhança de Jesus Cristo Amém? Amém Não é A gente ser santo segundo os homens Santo segundo os homens é Eu sou católico e não olho para você que é de outra religião Isso não é santo Isso é religioso Quando eu sou santo Você pode ser de outra religião Posso não concordar com você Mas eu vou te amar e te respeitar em Jesus Cristo Esta é a verdadeira presença de Jesus Cristo Esta é a verdadeira ação do Espírito Santo Porque o Espírito Santo te torna Te torna um novo homem Te torna uma nova mulher Amém? Amém Terceiro ponto Mateus Capítulo 17 Versículo 5 Página 1305 Da Bíblia Ave Maria E aí Veio uma nuvem E desta nuvem Saiu a voz de Deus Dizendo Este é o meu filho muito amado Em quem eu pus Toda a minha afeição Ou Vio Meu querido E minha querida O demônio Tentará de todos os modos Nos afastar De Jesus Cristo Ele dirá que você não tem tempo Ele dirá que você é uma pessoa boa Ele dirá que Deus não vai se importar Ele vai dizer que essa coisa de religião É coisa dos homens Ele vai fazer você Ficar magoado com as pessoas E por causa disso Você se afasta da sua religião Ele vai tentar desanimar você Pelos meios mais diferentes Ou ele tentará sugerir Um tipo de cristianismo Só de aparência Onde as pessoas Não veem em você Refletida a glória de Deus Mas os defeitos E fraquezas do mundo Por isso Quando ali A voz disse Ouviu Deus estava apontando Para a Bíblia Amém? Amém A Bíblia tem que estar nas tuas mãos Todos os dias Porque é Jesus Cristo E aquilo que está na Bíblia Não é só para ser lido É ser vivido É deixar que aquilo que está escrito Aqui neste livro Entre Porque este livro é Jesus E aquilo que está escrito Esta palavra tem que ser Jesus no teu coração Que te salva Que te cura e que te liberta Amém? Amém Por isso A Bíblia A Bíblia A Bíblia Tem que fazer parte da nossa vida Como comer e beber E o respirar Crendo que estando com ela Todos os dias Nós estamos com Jesus Nós ouvimos Jesus Nós seguimos Jesus A oração tem por finalidade Essa transformação contínua Em Jesus Cristo E aí vem a consequência da oração Quarto ponto Mateus 17, 7 Página 1305 da Bíblia Ave Maria Jesus aproximou-se deles E tocou-os dizendo Levantai-vos e não temais A oração meu querido Olha para mim Na oração Jesus Toca Os teus problemas Amém? Ele toca nas tuas alegrias Ele toca nos sucessos E nos fracassos Amém? Coloque a mão sobre o seu peito Mas todo mundo eu quero ver Quero ver todo mundo Ninguém sem colocar a mão Coloca a mão sobre o peito Todo mundo Coloca a mão sobre o peito E agora neste momento Jesus está tocando em você Amém? Amém? Veja Jesus está dizendo Não tenha medo Disso que talvez você está passando Não tenha medo Jesus está dizendo Eu estou com você Diga amém Amém? Diga eu creio Eu creio Eu creio Eu tomo posse Eu tomo posse A oração A oração A participação na missa As atividades na igreja Serão agradáveis a Deus Na medida em que as pessoas Foram atraídas Foram atraídas pelo nosso exemplo Olha para mim Porque tem gente que pensa Ah, mas padre Eu vou na missa Mas sei lá no mundo Você não tem nada de diferente Daquilo de ruim que está acontecendo Adianta alguma coisa você vir à missa? Não Veja O efeito que a oração tem que produzir É justamente de fazer com que as pessoas Se sintam atraídas Pelo seu exemplo Para ouvir Para seguir Jesus E também para estarem aqui conosco Por causa do teu exemplo Estarem conosco Sendo pedras vivas da igreja Amém? Amém Por isso é importante É importantíssimo A gente ter este contato direto Com Deus A conexão Nunca falha A conexão nunca falha A conexão é gratuita Olha que maravilha Amém? Amém A conexão é direta Na mesma hora Você é transportado pelos anjos Na presença do Senhor Na hora que você reza O lugar aonde você está Se transforma em sagrado Como se transformou o sagrado lugar Aonde Deus apareceu Na sarça ardente Lá no deserto Para Moisés Então você tem que ter essa certeza É a oração que vai te tirar Do inferno que você está vivendo Amém? É a oração que vai te levantar E te colocar de pé É a oração que vai abrir As portas que estão fechadas É a oração que vai tirar Você da escravidão Dos vícios Das enfermidades É a oração que vai trazer Para a sua casa A paz A harmonia Vai trazer realmente A vitória A oração te faz A oração te faz Descobrir Quando você a faz Que o poder de Deus Está com você Comece sempre a oração Pedindo o Espírito Santo Amém? Sempre, sempre Ao entrar em oração Antes de começar a missa Antes de começar a missa Antes de começar a missa Peça Peça ao Espírito Santo Amém? Amém Peça Antes de você começar a trabalhar Peça ao Espírito Santo Antes de você decidir qualquer coisa Peça ao Espírito Santo Quando estiver no consultório Pede o Espírito Santo Para iluminar o médico Amém? Amém 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 E você verá como A sua vida será uma vida de Andar no Espírito Amém Por isso, meu querido e minha querida Que todos os dias você possa subir o monte Mas não é ir para uma montanha Subir o monte É você se colocar na presença de Deus Através da oração Reze E a tua vida será uma vida de vitórias Amém Levante a sua mão Deus maravilhoso Deus bendito Abençoe e santifica cada uma destas pessoas Com o poder do Espírito Santo Para que maravilhas aconteçam em suas vidas Amém Bata palmas Bata palmas Mais fortes as palmas Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Em um mundo cheio de guerras Violência Drogas Desentendimentos A solução é anunciar Jesus Esta é a missão do programa Encontro com Cristo Ajude-nos a mantê-lo no ar Vamos construir um mundo melhor Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre em nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Em faça a sua doação Obrigado Faça parte desta família Associe-se Ligue 011 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Em faça a sua doação A benção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Vamos formar uma grande corrente de fé Esta é a hora do milagre de Deus Para a sua vida Se possível Coloque a mão Na parte enferma Do seu corpo E oremos Jesus Misericordioso Com as tuas mãos santas Toca em todos os doentes E concede a cura física Emocional Psíquica E espiritual Que o corpo de todos os que estão sendo colocados Em oração Receba a benção Da saúde Enxuga as lágrimas dos tristes E dá coragem aos desanimados Para que renovem a sua fé Em teu poder Amém E agora Entremos na capela Da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça Nós estamos na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a Deus Que abençoe A água Vamos entrar Em oração Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu estendo as minhas mãos E eu peço Que esta água Possa receber a eficácia Para trazer a saúde do Espírito Da alma e do corpo Para todos aqueles que estão enfermos Realiza estas maravilhas agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria O Santuário De Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini